Dá tempo aqui, Jairão, pro recado, telespectador. Deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Paulinho Barbosa. Um beijo pro meu amigo Paulinho Barbosa. Falando nisso, tem uma turma dos Estados Unidos que eu quase não tenho mandado abraço mais, né? O Jonathan Leal, a Rayane, tem uma turma toda lá. A Lu tá com o Raio de mim, né Lu? Foi pros Estados Unidos, ficou com o Raio de mim. Na hora de eu pedir um presente? Ué, olha lá. Boa tarde, Nico! Aqui é Carlos Alcino. Parabéns pelo seu programa de todos os dias. Ele anota... Sou de Mendes Pimentel. Aí sim, parece o seu quando era criança, Gabigol. Tem uma foto dele do jeitinho assim, olha lá. Parece o Gabigol, hein? Pega essa foto aí, Valber. Faz um... Coloca o Gabigol do lado pra amanhã a gente mostrar aqui, ó. Homenagear aí o Carlos Alcino. Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico. Olha que doçura. Sou o Germano do Corco e do Bernardo. Quem é lá do Bernardo, eu já falei aqui. O Daniel Rodrigo, estagiário aqui da tarde. Alô, Daniel. Tem Bernardo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem o tanto de Bernardo. É 1, 2, 3. Por aí vai. Mas mora aqui em GV, bairro Nova Vila Breta. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra todos do Bernardo. Claro que eu mando. Alô, pessoal do Bernardo. Vocês têm um representante que não é o Sistema Leste. Daniel, é, ué. Aí, ó. E pra minha filha Camille, que está morando em Ipatinga. Deus abençoe você sempre. Beijo pra Camille.